Olá, meu nome é Marcos Drummond, você está no meu canal do YouTube, e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos. Espero que goste do conteúdo. Mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir. Aqui ao lado está nosso perfil do Instagram. Espero que goste. E até o próximo vídeo. Até mais. Salve, salve, amantes da simulação e os bons jogos. Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez. Estamos aqui exibindo, hoje, uma coisa que eu fiquei devendo, que é o meu combo de mapas do American Truc. Vou começar mostrando para vocês. No American Truc, eu uso um satélite, embora alguns lugares fiquem meio bugados. Tem um background completo na América do Norte do ProMods. Na verdade, eu nem sei porque eu coloquei isso, mas eu coloquei. As skins do ProMods Canadá. Esses todos aqui são pagos da RTA. Do Catron, que foi aquele evento da RTA. Como ela não pôde adicionar pintura, ela adicionou como mod na Steam Workshop. Vou deixar o link também para vocês, se for o caso. Esse aqui também é um mod. Está 1.40, mas está carregando, normal. Então, eu creio que ele não está dando erro, não. Ele adiciona empresas reais para o jogo. O que eu fiz? Desinscrevi? Olha para você ver como é que está a cabeça. É o company. Achei. Pronto. 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 Daí eu uso ele. Está no desenho lá está mais, 1.40 mais. Esse aqui é um fix dos dois mods. Juntos. Aqui os mod. Normal do Canadá. Aqui é o Reforma. Aqui é o Ilha. E aqui é o Montana. Eu vou exibir para vocês. Lá no jogo. Rapidinho. Para vocês verem. Como é que fica bonitão. Aí o mapa. Funciona no convoy? Não galera. Ainda não funciona no convoy. Tá. É. Esse combo. Para jogar sozinho. Mas a SS muito em breve. Se Deus quiser. Ela vai estar liberando aí. Esse aqui é o Havaí. Vai para o Havaí. Nunca fui lá. Eu vou ter que ir. Tá. Aqui é o Canadá. Na versão nova né. Aí o Canadá. Aqui pessoal. Montana. E aqui já está indo para a Cota do Norte. E o mapa. Já estava vindo aqui ó. É. Por Wyoming. Tá. Então. Agora. Nós vamos aguardar. O lançamento do Wyoming. E aí vai preencher esse espaço aqui. E depois vai ser. Esse cara aqui ó. Tá. Esse carinha aí. Que vai entrar. Chamado. Texas. Então. Tá aqui o mapa normal. Estados Unidos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Por aqui ó. É a primeira vez que carrega. É essa travadinha. É. Colômbia Britânica. Washington. Oregon. Idaho. Montana. Wyoming. Tá aparecendo aqui. Porque já vai vir. Colorado. Novo México. Arizona. Utah. Ah. Isso queria ser Nevada né. É. É. Aí Freca. Califórnia. Arizona. Aqui já é o México. Tá. Isso aqui tudo já é o Reforma. Texas. Também já tá aqui já. E aí a gente vem até aqui ó. Tá. Ainda não. Um. E quem sabe né. Passou. Aqui. Vamos ver né. Então tá aí. Tá. Essa é a extensão do mapa. Tá. Então o que eu vou fazer agora. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou lá de baixo. Pra cima. né. E vou mostrando para baixar. O primeiro de tudo. É o Montana. Marcos. Aonde fica o Montana. Eu vou deixar esse link. E oriento a vocês. Que sempre salvem. É. Podem perguntar para mim. Se atualizou. Tamo junto. Tá. É. Não tem problema. Eu. Ajudo vocês. Sem problema nenhum. Tá. É. Dá para ver tudo aí. Tá. Aí. Foi atualizado dia 13. 13 do 7. Tá. Que ele atualizou o mapa. Montana. É. Tem discord também. Se eu lembrar de colocar tudo. Vou colocar tudo. Tá. São algumas fotos e tal. Ó. Discord tá aqui na linha de baixo. Mas eu vou compartilhar. Também. Vou colocar discord Montana. Tá bom. Que aí você pode colocar lá. Atualização. É. Se você for usar costa a costa. Tá. Ah Marcos. Por que você não usa costa a costa? Eu não gosto. Eu acho que aquele mapa ali. Ele está bem feito. Bem trabalhado. Tá. É. Aí é questão de gosto. Tá bom. Eu gosto de aproveitar o mapa. Jogar o jogo. Ver lugares únicos. Tudo bem que Montana. Havaí. Né. Não tragam lugares únicos. Mas pelo menos. Eles. Trazem um pouco mais de realidade. Né. Então. É mais. Para esse sentido mesmo. É. Para vocês poderem ter uma. Uma melhor. Experiência. Né. Eu acho. De. De jogo. Né. Desculpem. Eu. Amadorismo. É assim mesmo. Então. É. Vocês vão baixar esse arquivo aqui ó. Standalone. Tá. Esse carinha aqui. 27.7. Eu joguei direto lá já né. Montana Expansion. É. Lembrando que. Ele requer. Todas as DLCs. American Truck. Tá bom. Então já. Montana já exige. Logo de cara. Tá. Então. Você vai usar esse aqui ó. Beleza. Então. Tá aí. Só clicar. Eu vou deixar o download. Né. Claro. Aí vocês podem. Estar baixando o arquivo. Diretamente. Para não se perderem. Né. Aí vocês vão baixar o arquivo. Vai vir para download. Tá. E aí. Depois vocês jogam ele para cá. Montana Expansion. Sem problema nenhum. Ok. Então. Voltando aqui. É. Island Map. O mapa da ilha. É esse aqui. Tá. Tem o Discord também. Eu vou ver se eu acho o link. Para passar para vocês. Eu vou deixar. Mas vou deixar. Link direto. Aqui do Drive. Baixou. Vem cá no mods. Island. Aqui ó. Tem até que atualizar ó. O meu tá. Antigo ó. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu baixar aqui de uma vez. Então. Você vai clicar aqui. Que bom. Clica nele. Vem cá. Já pode remover o outro. Tá. Ah. Mas. E se eu não souber de qual a posição. Ele vai tá aqui ó. Então. Você vem cá. Ele faltando aqui ó. Você vem aqui. E remove. Então. Island. Né. Já vou deixar o link lá. Ele vem zipado. Só você desipar ele. Tranquilo. Aí. Depois. Já vem o mapa mexicano reforma. Que é parceiro nosso aí. Né. Deixa. É. Oficialmente eles sabem que a gente mostra o mapa. A gente não tem o mapa pago. Mas. A gente mostra o mapa. É. Deles pra você. Aqui no nosso canal. A versão é essa aqui. Tá. Você vem clicar aqui em download. É. Eu acho que estão jogando aqui agora. Por conta de. Pra confirmar se o jogo é original ou não. Aí você vem aqui ó. Manual download. É a versão. É a versão. É a versão. De baixo. De cima. Tá. Foi lançada. É. Do dia 18. É o ponto 1. Beleza. Essa é a versão. Que vocês tem que baixar. Após feito o download. Você vem aqui. Reforma. Tplets. 41. Beleza. Então, tá aqui. É. Tem mais alguma coisa pra baixar dele. Tem. Mas eu vou na ordem. Pra vocês poderem ver. Tá. Depois é o Canadá. Canadá. É super simples. Já mostrei pra vocês. Tomara que eu não perdi. vai criar seu def, gera o def, você põe lá som interior, dano, distanciamento, definições de cor, cria, vai gerar um outro arquivo, aí você passa para o próximo passo, passo dois, lembrando que a gente que fez a tradução, se você viu alguma coisa errada aí, pode mandar uma mensagem tá, então é o download standard, é um arquivo só, zipado, aí você vem aqui em downloads, Promods, os três arquivos, você vem cá, move eles para cá, Assets, Map e Models, o def é aquele que a gente gera lá naquela outra opção, vou deixar o link do Promods, tá, beleza, os quatro estão aqui, aí tem esse aqui ó, reforma e Promods Background Fix, por quê? Às vezes é porque se você fosse apertar o M, ia dar um erro no mapa, então para evitar esse erro, você vem aqui, Promods Reform Background Fix versão 2, você clica aqui ó, vai vir esse site, você cria o download, bloqueia né, cria o download, o link de download, na próxima já deve baixar o arquivinho, você pega o arquivinho, ele chama reforma mesmo, aqui ó, reforma Promods, você move ele para cá, tá, e depois você pega e coloca ele aqui, beleza, aí depois você coloca os outros mods que você quiser, tá, veículos, acessórios, empresas, pinturas, sons, veículos, tem uma ordem muito certa, aqui é o reboque né, e aí pessoal, tem esse Promods Complete, North American Background, que é esse cara aqui, é uma alta qualidade de background para o mapa ATS com toda a convergência da América do Norte, testado, testado com Promods, Canadá, Costa Costa, Canadrim e mapa caribenho, então no nosso caso, a gente apenas para o ATS né, que a gente está usando, aí o link para download, aqui, ele chama, American Background Map, aí você vem aqui, insere ele, e por último, é o satélite, é, background for North and Central America, esse está num site que nós vamos no Euro Trucking, vamos ter que usar ele também, tá, que é lá no Romania Extended Project, aí você vai vir aqui, a primeira coisa que vai ter é ETS, vou deixar o link também para vocês, aí ETS, ETS, aí vem ATS, tá, tá na versão 1.4, se crachar, tem essa aqui, mas se tudo correr bem, download, vem aqui, vai abrir um drive, tá, esse carinha aqui ó, lamba, ele só sair isso mesmo, para não passar errado, tem uma questão de como, de que eles falam ali, eu não mexo com mapa data, mapa underline data, é isso mesmo, tá, aí você vem aqui, isso, ele vem zipado, e aí ele vira esse arquivão aqui ó, e aí a TS Lamb, tá, e feito isso, confirma as mudanças, vai demorar um pouquinho, tá, lembrando que esse, vai ficar com, agora vai carregar pela primeira vez com o mapa da ilha nova, vamos ver como é que está a ilha nova, acabou que eu não fui lá até hoje, não gosto de enrolar, vou colocar esse vídeo como vídeo extra da terça feira, esse vai vir na terça feira mesmo tá, vou fazer igual eu fiz com uma ontem não, que eu falei que vinha na segunda e veio no domingo mesmo à noite então ali a gente tem o Washington, Oregon, Califórnia, Idaho, Nevada, Montana, Utah deve demorar um pouquinho tá aí o lugar bom, espero que vocês gostem né, acima de tudo se divirto e tem estrada para rodar aí pessoal, o Reforma, vocês podem observar aqui ó eles fazem um pouquinho de alteração, quer ver ó, eles criam, não vou nem falar o que eles mexem no nas cidades tá, aí Palm Springs, Palm Desert, Índio, tá, na Califórnia é Brawley, Glamis, Hauteville bastante cidades aqui do sul da Califórnia né uma das pessoas que fazem o mapa, ele disse que a entrada mais bonita é por aqui, por Santa Tereza, tá, então recomendo que vocês venham por aqui, tem um pouquinho de ao passo aqui, aqui é Michary, tá, e aqui também de presídio, são pedaços de duas cidades do Texas né, e aí muitas estradas, eu andei, não andei nada praticamente, tô rodando bastante por aqui, tem muita estradinha louca, olha só, assim, é um mapa muito desafiante pessoal, então para quem gosta do desafio, beleza, não vou ficar segurando muito tempo de vocês, é, vou deixar aqui para vocês então, espero que vocês gostem, tá, vamos deixar o link lá bonitinho, que aí vocês baixem e depois façam a instalação direitinho igual eu fiz, tá bom, qualquer dúvida podem perguntar, eu vou estar escutando o vídeo aqui, para estar colocando os links, então os arquivos de baixo para cima, né, na ordem do mod, quer ver ó, só para ficar claro, então eu vou deixar aqui para cima, tá, vou deixar sempre o link, beleza, tô falando o respectivo crédito, né, e o endereço, beleza, então espero que vocês gostem desse pack, para o Eurotruc vai demorar um pouquinho, porque é um bocado, lá eu vou procurar falar menos, eu vou mostrar site a site, é, instalação, sei lá, vou ver como é que eu vou arrumar, tá, para vocês poderem ficar, vai dar bastante lá, lá é um Eurásia e Oriente Médio, beleza, então até o próximo vídeo, fiquem com Deus, grande abraço, valeu, falou, muita saúde, fui! Oi, estou aqui novamente, gostaria de saber o que achou do vídeo, então comente no vídeo, pois sua opinião é muito importante, se gostou compartilhe com os amigos, eu aguardo você no próximo vídeo, até mais! E aí E aí E aí E aí E aí